Sobre a mesa, a raquete e a bolinha. O jogo está prestes a começar. Estou falando do tênis de mesa. Um esporte que trabalha com todo o organismo. Ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, do raciocínio rápido e do controle emocional. Em Francisco Beltrão, o centro de treinamento está localizado no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. Os treinamentos são realizados neste pavilhão, nas segundas, quartas e quintas-feiras, das 14h às 20h. Na verdade, a gente começou esse projeto em 2012, com a atual administração. A gente começou o trabalho mais escolar, mais brincando. E a gente foi conseguindo resultados a nível de Estado. E o negócio tomou o corpo. Hoje em dia, o tênis de mesa de Francisco Beltrão é polo na região do sudoeste da França de Beltrão. Qualquer pessoa pode participar? Nós temos atletas aqui de 80 anos de idade treinando. O senhor Dinei, temos crianças de 7, 8 anos treinando. Então, o tênis de mesa é um esporte que todas as idades podem participar. O que é o tênis de mesa? Explica um pouquinho para a gente a respeito desse jogo, dessas competições que acontecem. O que precisa saber? O tênis de mesa é uma modalidade esportiva, olímpica, certo? A princípio, vem várias pessoas aqui, não era bom na época de escola. Aí vem jogar, aí eu coloco isso pequenininho para jogar, não leva um jeito, não adianta. Porque o pessoal acha que é o mesmo que o pingue-pongue. Você bate e, na verdade, o tênis de mesa é um pouco mais complicado. Você tem que, o material é diferente, é um material muito caro, inclusive. Onde, para você jogar mesmo, você tem que ter muito treinamento. Essa é a base principal? É, é treinamento, como qualquer modalidade esportiva. Se você tiver treinamento, força de vontade, dedicação, você vai conseguir. Caso contrário, você vai treinar. Muitos atletas vêm treinando uma semana, acham que vai sair jogando. Não é, é demorado. O negócio é pedagógico. Você começa um nível e, para você crescer, você vai ter que treinar muito para você chegar a um nível elevado. Tênis de mesa é uma das modalidades que mais tem trazido medalhas para Francisco Beltrão. Muitos desses atletas têm conquistado cada vez mais o seu espaço. Confesso para vocês que não é nada fácil. É preciso muito treinamento e dedicação. Lívia tem apenas 13 anos, mas já participou de várias competições. E com o treinamento semanal, pretende alcançar mais vitórias. Eu comecei a jogar faz uns 4 anos atrás. E eu comecei só por brincadeira mesmo. Mas eu fui vendo como o esporte faz bem para a gente. Até para fazer novos amigos, conhecer novos lugares. E eu fui gostando e comecei a treinar. E estou até hoje. No início você teve algum tipo de dificuldade? Sim, como todo atleta. Tem seus altos e baixos. Mas com o tempo, com a dedicação dos treinos, você vai conseguindo isso. Como que são esses treinamentos? Bom, a gente treina segunda, quarta e quinta. Eu venho lá por umas 3 horas. Aí eu treino com o meu colega Guilherme. E a gente vê o que tem mais dificuldade e ele me ajuda a treinar. Você já participou de alguns campeonatos? Sim, eu já joguei campeonato paranaense. Fiquei, ano passado, no ranking geral em segundo lugar. Brasileiro, eu já joguei em clubes. Fiquei em terceiro lugar. E já cheguei até a fase final dos escolares. Juliano tem 25 anos. E já pratica esta modalidade esportiva há 12. Graças a esse esporte, já conheceu vários países. E alcançou bons resultados. O que mudou na tua vida depois do tênis de mesa? Ah, mudou várias coisas para mim, na verdade. Mudou os treinamentos. Mudou vários lugares que eu queria ir, conhecer, né? Ah, eu fui para a Itália, fui para o México, fui para a Venezuela. Perdi várias vagas para ir para a Olimpíada já. Ah, o treinamento tem que se concentrar bem, destacar bem, para chegar onde que quer, né? Treinamento, dedicação? Treinamento, tem que dedicar todo dia, tem que treinar. Você indica para, de repente, aquelas pessoas que não sabem ainda, que queiram fazer algum tipo de esporte? Ah, tem uns que, na verdade, gostariam de participar, né? A gente tenta chegar lá, para ensinar os outros. A gente tenta chegar lá, para ensinar os outros.